Porque pregaste as rosas e não mostraste os espinhos Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho Quem vai em busca de flores, onde não tem Acaba encontrando as dores e os espinhos também Prega dores de rosas, pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor Opa, perdi, perdi, perdi Tem que cortar Tem Tá bom, sai